Léo, onde você vai? Léuzinho! Vem cá, neném! Vem cá, onde você vai? Hein? Vem cá, bebê! Você vai passear pela casa? Vai! Onde você vai? Onde você vai aí, neném? Hein? Onde você vai, Léo? Hein? E aí, mamãe, que coisa linda! E aí, mamãe? E aí, neném, que coisa linda! E aí, mãe? E aí, neném? E aí, mãe? E aí, mãe? Mãe? E aí, mãe?